Música O Ministério da Justiça autorizou nesta segunda-feira a prorrogação por mais seis meses da atuação da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Amazonas. A Força Nacional vai atuar para garantir a ordem pública e na proteção das pessoas e do patrimônio nos municípios que ficam ao longo da faixa de fronteira no Estado e de acordo com o Plano Estratégico de Fronteiras. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, João Pedro Neto.